Sempre quando pensamos em alguém que mudou de cor, logo vem a nossa mente Michael Jackson, que era negro na infância, mas na fase adulta surgiu branco. Mas saiba que o inverso também acontece. Pessoas brancas que conseguiram ficar negras. Foi mais ou menos assim que aconteceu na história que vou contar nesse vídeo. Meu nome é Júnior e você vai ver no canal Mundo Bizarro, a mulher que mudou a cor da pele. Nós vivemos em um país tropical e com uma costa enorme. Gostamos da pele bronzeada, é símbolo de beleza e saúde. Obviamente essa moda não é só nossa. Garotas de toda parte do mundo têm aderido à aparência mais morena. O problema é que muitas não sabem muito bem a hora de parar com o bronzeamento. É o caso da estudante de cosmetologia Hannah Winfried Tittenson, de 22 anos. Ela sempre foi uma garota apaixonada pela pele bronzeada. Sempre se encantou pela pele morena. Achava que era uma pele que aparentava ser mais saudável, além de ter um brilho único. Foi quando decidiu que iria bronzear sua pele. Hannah, após voltar de umas férias na Turquia em 2015, ficou admirada com seu tom de pele, adquirido pelo solzinho que pegou na praia. A estudante é do Reino Unido, então você deve imaginar o quão difícil é pra ela manter o bronzeado. Ela então iniciou o procedimento de bronzeamento artificial em câmaras de bronzeamento. O resultado lhe agradou tanto quanto aos dias em que passou na praia. Hannah passou a sempre realizar o bronzeamento artificial e acabou se viciando nisso. A garota conta que tentou por um tempo fazer o bronzeamento através de cremes e produtos de cosméticos. Mas ela disse que o resultado não lhe agradou e fora que o cheiro dos produtos na pele não era nada agradável. Decidiu então manter-se apenas na câmara de bronzeamento, ao qual frequenta três vezes por semana para sessões de 15 minutos. No entanto, apesar de gostar do bronze que estava na pele, ela achou que poderia escurecer ainda mais. Ela revelou essa vontade ao seu irmão. Ele então apresentou a ela uma substância injetável que contém melanotan, um hormônio sintético que altera os níveis de melanina na pele e permite que as pessoas fiquem mais escuras ao usar as câmeras de bronzeamento. Ela passou a usar o produto e sua cor ficou bem mais escura. É o que ela chama de bronzeamento extremo. Seu namorado passou a fazer o mesmo procedimento que ela, só que com um pouco menos de intensidade. Ele está bem mais bronzeado do que quando conheceu Hannah, mas nada se compara com a cor que ela adquiriu. O produto injetável é proibido no Reino Unido, pois não foi submetido aos testes rigorosos de segurança e eficácia que todos os medicamentos devem passar antes de poderem ser licenciados para o uso. Existem duas formas disponíveis desse produto, a chamada melanotan 1 e 2, que são diluídas em água antes de serem injetadas. As injeções não foram testadas em humanos e existem possíveis efeitos colaterais, como por exemplo dor no estômago, distúrbios oculares, acnes e problemas cardíacos. Hannah sabe de todos os riscos que corre com esses produtos. E descrevendo sua experiência com a injeção diária que ela compartilha com seu namorado, Hannah relatou que o único efeito colateral que sentiu é que nos primeiros dias após a primeira aplicação, ela se sentiu mal e perdeu o apetite por completo. Hannah sempre foi uma garota magra, mas depois que passou a usar o produto, tem exibido uma forma bem mais magra, que até tem preocupado seus seguidores. Entretanto, ela garante que a magreza não está relacionada com as injeções diárias de melanotan. Seu namorado, que também realiza o mesmo procedimento que Hannah, também não tem medo de que o produto faça mal. Ele relatou que o tempo excessivo que passam dentro das câmeras de bronzeamento não causa nenhuma preocupação. O rapaz relata que acredita que o câncer de pele é algo genético, e como sua família não tem casos de câncer, ele acredita que não tem chance de ter a doença. Mas ele revela uma certa preocupação com Hannah, que passa muito mais tempo que ele nessas câmeras, e tem um histórico familiar de câncer. O bronzeamento de Hannah foi tão intenso que volta e meia a ela confundida nas redes sociais como uma mulher negra. Entretanto, a estudante irlandesa relata que sofre muito ataque na internet. Muitos acusam ela de fazer blackface. Para quem não sabe, blackface era uma prática teatral de atores que se coloriam com carvão para representar personagens negros, de forma exagerada, algo que serviu por séculos para ridicularizar os negros. Mas Hannah rebate as acusações, falando que a intenção dela não é se tornar negra, ela simplesmente gosta da pele extremamente bronzeada. A semelhança à pele negra é apenas uma consequência. Ela relata também que agora o bronzeamento se tornou uma obsessão, e que ela não consegue se ver de outra maneira. Sua irmã até tentou conversar com ela sobre os riscos do procedimento. Mas a garota é irredutível. Hannah está muito firme em sua decisão de não mudar de aparência tão cedo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui do canal Mundo Bizarro. Curtam e compartilhem esse e os outros vídeos do canal. E curtam também a nossa fanpage lá no Facebook. Não deixe de me seguir lá no Twitter, beleza, galera? Deixe seu comentário aqui embaixo. Um grande abraço a todos e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri